O presidente do sindicato dos professores do município de Campestre do Maranhão, identificado como Genilton Alves da Silva, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, dia 6 de março. De acordo com informações, Genilton estava em seu estabelecimento comercial quando homens armados invadiram o local. Ele chegou a ser imobilizado e bastante agredido pelo grupo. Em um vídeo, a vítima aparece em pânico solicitando que seja registrada a tentativa de homicídio. Um boletim de ocorrência já está sendo confeccionado. A vítima é um dos militantes que lutam pelos direitos dos professores naquele município.